Tá bom, moça, se eu precisar, se eu for fazer com vocês aí, aí eu ligo pra vocês de novo, tá bom? Tchau, obrigado. Ai, 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 ô trem caro, mil e duzentos reais. Ô, Zebuntina, mas o que que tu tá tão aperreado, homem? Tião, eu tô com um caminhamento médico aqui, por modo que eu fazia uma tomografia, mas todo canto que eu ligo é caro demais. Mas, homem, por que que tu não faz de graça, pelo SUS? Não, pelo SUS não, senhor. Faz três anos que eu tô na fila de espera aí, nada. Ah, cê beza palácio? Tu sente o quê? É uma dor, tião. Toda vez que eu vou dormir, eu sinto uma dor terrível. E o médico, deixa o quê? Ah, o médico mandou eu dormir com a janela aberta, por modo de circular o ar. E a dor, sumiu? Não, o que sumiu foi a televisão. Ó, pra cê ver. Cé, eu tenho um amigo político que pode te ajudar. Mas ele é médico, por acaso? Não, Zé, mas ele é político, muito influente no meio aí. E ó, ele vai pegar e vai colocar você na frente de todo mundo no SUS e você vai fazer rapidinho esses anos. Passar eu na frente dos outros que tá com o mesmo problema que eu? Ah, isso não é certo não. Mas, homem, aqui no Brasil é assim que funciona. É proibido ficar doente. E se ficar doente, tem que ter algum amigo influente. É pegar ou largar. E agora, meu povoado? Vocês acham mesmo que o Zé Butina deve for a fila do SUS? Ou ele deve procurar um particular? Ou esperar a sua vez chegar? O Cê escoe o finar. Não deixe de votar. Não deixe de votar. Oceano não deixe de votar. Obrigado.